O que isso é pra valer, cara? É pra valer! Confirma, só houve uma vítima fatal, mas estamos enviando mais de uma mudança daqui ao local, câmbio. É isso aí, voo! Temos que arrombar uma porta lá no fundo. Temos pés de cabra lá no canal! Ah não, o que é isso? Fantasia de bombeiro, é? Onde é que você alugou? Obrigado por ir à minha formatura hoje. Isso me motiva muito. Desculpa, é que você está mesmo pronto para combater um incêndio, não é, Brian? Você não fica bem com fuliginho na cara, mas a gente se vê. Talvez não. Sabe, é aí que você está totalmente enganado. É, eu falei com o chefe Fitzgerald, ele decidiu que é melhor você não ir para o outro lado da cidade, onde eu não fico de olho em você. E a partir de amanhã, você vai para o melhor batalhão da cidade. O 17. É o meu batalhão. Ah, o Brian, você está ficando velho, cara. Está se vendendo barato por uma caixa de uísque? Atrasado de novo. É, vai fora, velho. 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 Me ajuda com essa mangueira aqui, rápido. Eu preciso de mais gente aqui. Mais pra cá. Por favor, se é fácil, por favor. Mais rápido. Cadê a ferramenta que eu pedi? Você, tem que ir mesmo. Eu estou indo, senhor. Atalhão 12, solicitamos o deslocamento de duas viaturas para a rampa acima de acesso ao viaduto sobre a linha férrea. Houve uma colisão entre um ônibus e um caminhão-tanque. Há quatro pessoas presas nas ferragens. Inspetor Greengate, é todo o seu. Eu preciso de um gole. E aí, Sombra? Tem uma causa provável aí? Rato com fósforo. Vou ter que esperar uns dias para saber qual foi a causa. I'm not. I'm not. I'm not, no, não... I'm not.